Orquide tem 2 e 3, ela vai levar o nono páreo do programa, já não perde mais, vão se aproximando do espelho, cruzam a faixa final, Orquide, número 4, Ultra Coronilha, Canção da Lua, Tropobona, Tacolone, o resultado do nono páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, não seamos, a vitória da número 5, Orquide, na condução de Carlos Giovanni Lavô. A vitória da número 5, Orquide, na direção do Celavoro.